No supermercado Santa Rita você encontra sabor, qualidade e ótimos preços. Frutas e verduras do campo, pão quentinho todo dia, carne fresca toda semana e atendimento de primeira. Supermercado Santa Rita, na rua Coronel Vasconcelos, perto da sua casa, de família para família. Nessa madrugada o WhatsApp realizou mais uma atualização. Dessa vez tornou possível fazer uma ferramenta igual a usada pelo Facebook e também pelo Instagram. Agora nas atualizações de status é possível adicionar texto e não só foto. Basta você usar essa nova função, que é muito simples. Confira como usar. Acessando a página de status do seu WhatsApp, basta você clicar nesse novo botão. Uma tela irá abrir. Aqui você digita o texto que quiser. E depois basta escolher o Emotion, o texto, o tipo de fonte que pode ser mudada ou a cor do fundo que você quer usar. Simples assim. A atualização de status, segundo o WhatsApp, é usada por cerca de 250 milhões de usuários por mês. E é uma grande novidade que acabou gerando novidades também para outras redes sociais, como o Instagram e o próprio Facebook. Se você quer ficar bem atualizado com as notícias aqui de TAPS, é fácil, usando inclusive o seu WhatsApp. É só você enviar uma mensagem para o número 999303734. Você vai precisar apenas informar o seu nome completo, idade e pai. Para isso, é só um cadastro aqui na Lagoa TV. Fique ligado, mande a sua mensagem e receba as notícias totalmente gratuitas no seu celular. E as manchetes estão aqui, na palma da sua mão.